Ó gente, fala aí, e essa feijoada? Olha só que delícia. Essa é a light. Essa é a light. E a outra? Essa é a melhor de todas. É a melhor de todas? Essa é maravilhosa. Nem ferme. Ela nem ferme. Aqui é rabo, pé, orelha, cabeluda. Aqui é uma benção, essa daqui. É a legítima. Tudo bom? Tudo certo.